Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um resumo com as principais notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada, mas antes de te dar os detalhes peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Agora vamos para a primeira matéria. Segundo informações do site TV Foco, Isabela Drummond passou por uma situação bem chata na rua do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta última quinta-feira. Segundo informações da revista Contigo, a atriz teve seu voo cancelado por causa das paralisações das rodovias após Lula vencer Jair Bolsonaro nas eleições. Ela não foi a única prejudicada com as manifestações que foram criticadas, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, por impedir o direito de ir e vir do restante das pessoas. Leonardo e Gustavo Lima, que apoiaram um candidato do Partido Liberal, tiveram apresentações adiadas pelo mesmo motivo. No entanto, após Bolsonaro pedir que liberassem as vias, a situação já tem sido normalizada. Nas redes sociais, o caso repercutiu e dividiu opiniões. Isabelle, que não conseguiu viajar, foi apontada como mais uma vítima dos processos bolsonaristas. Segundo informações do site Aria Vib, o apresentador Luciano Huck estaria insatisfeito com um dos quadros de maior audiência no Domingão. O marido de Angélica teria pedido à direção da atração dominical que fosse retirado o show dos famosos. As informações são do colunista Alessandro Lobrianco do A Tarde é Sua, nesta quinta-feira. Entre aspas, a gente está falando de um dos quadros mais famosos, o show dos famosos, um quadro que o público adorava assistir e foi um dos sucessos pelo Faustão. Mas a gente teve a informação de que Luciano Huck teve uma reunião agora, no final do ano, com a Globo, para um planejamento de 2023. E nesse planejamento ficou apenas o dança dos famosos The Wall. Acredite se quiser, pequenos gênios, batalha lip-sync e quem quer ser um milionário, afirmou o repórter. Ele também disse e deu detalhes de que o motivo de Huck não aceitar mais o quadro de sua atração. Entre aspas, o Luciano foi a direção da Globo e disse, olha gente, foi muito trabalhoso me desvincular do Faustão, a gente está conseguindo isso agora. Eu acho interessante a gente virar o ano sem absolutamente nenhuma herança de Faustão. Esclareceu Lobianco. Segundo informações do site, isto é, Daniel Kade, marido de Ivete Sangalo, é pai de três crianças com a cantora, Marcelo Marina e Helena. Em entrevista ao Podicom, ele citou as dificuldades para criar os filhos, sendo casado com alguém tão famoso, especialmente pelas regalias que acabam recebendo de outras pessoas. Entre aspas, ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa, um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estavam pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias, disse Daniel. Eu falava, poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe, para poder trabalhar desde pequenininho, que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu carta irada, parada em blitz, sei lá. Às vezes tem alguém do lado que fala, fale rapaz, fale que está indo para casa e é casado. Não é por aí. Completou ele. Segundo informações do site Aria VIP, Maitê Proença, atriz e apresentadora, participou do programa Amanhã do Rony, do Rony Von, na rede TV e confessou que está tranquila e solteira. Sendo assim, no bate-papo, ela ainda revelou que após terminar o namoro com a cantora Adriana Calcanhoto, não está procurando um novo amor. Desta forma, sem papas na língua, Maitê desabafou. Entre aspas, confesso que não estou procurando relacionamentos. No entanto, Rony Von filosofou em seu programa e afirmou que as pessoas não deveriam procurar novos amores, pois é algo natural. Também acho, a gente tropeça neles, eles caem e aparecem onde você menos espera. Mas de verdade, estou muito absorvida, concordou a ex-global. Em suma, em outra ocasião do programa, a atriz confessou que não tinha deslumbre com a carreira na televisão. A Maitê, atriz, surgiu por acaso. Não foi um desejo infanto-juvenil ou uma vocação que eu sentia desde criancinha, nada disso. Foi uma experiência que eu fiz e imaginei que ia durar duas semanas, confessou a famosa. Segundo informações do site TV Foco, Cesar Trale, apresentador do jornal Hoje da Globo, não deixou de celebrar uma data muito especial em sua jornada profissional na emissora carioca. Acontece que o jornalista celebrou um ano na bancada do programa e foi homenageado nas redes sociais do jornalístico. No Instagram, o perfil oficial do Jornal Hoje divulgou um vídeo do âncora agradecendo a equipe que trabalha arduamente nos bastidores para a execução de um bom trabalho. Entre aspas, hoje me lembraram aqui na redação que eu estou completando um ano de Jornal Hoje, passou rápido, disse o apresentador. E eu quero agradecer acima de tudo a equipe do Jornal Hoje por ter me acolhido com tanto carinho. Dizer que eu tenho a noção da responsabilidade que é representar essa redação do Jornal Hoje e a responsabilidade de transmitir as notícias para vocês, disse Cesar Trale. Segundo informações do site, isto é, a vidente Lene sensitiva, conhecida por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez um alerta importantíssimo sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições deste ano e irá assumir como presidente do Brasil a partir de janeiro de 2023. Com exclusividade para isto é gente, Lene disse, entre aspas, o presidente Lula irá sofrer uma tentativa de assassinato. Ele tem que se cuidar e ficar bastante atento. Vão tentar matar ele. O que estão tramando pode ser concluído. Lula tem a chance de reverter que a sua morte aconteça. Eu mandei mensagem para ele e para a Janja, explicando onde vai acontecer os ataques. Se ele sobreviver, o Brasil vai crescer e progredir muito com ele na presidência, completou a clara evidente. Segundo informações do site TV Foco, na última quarta-feira, Luciano Zafir passou por uma nova cirurgia e fez um procedimento de artroplastia do quadril, onde teve êxito em todo o processo feito no Hospital 9 de Julho em São Paulo. E na tarde desta última quinta-feira, Beth Zafir usou as suas redes sociais para falar um pouco mais sobre o assunto. Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Luciano compartilhou uma foto do filho ainda no hospital e na legenda fez um relato sobre a cirurgia. Entre aspas, Luciano, eu, Dove e Nossos Grandes Amigos. Cirurgia foi um sucesso, escreveu ela. A publicação de Beth rendeu muitas curtidas e vários comentários de seguidores que mandaram mensagens de carinho para Luciano Zafir. Feliz com essa melhora, escreveu uma seguidora. Assim como o internato comentou, que máximo, vive esse menino lindo. Como dito acima, Luciano Zafir foi internado às pressas no Hospital 9 de Julho e precisou fazer essa cirurgia após sentir dores intensas. De acordo com informações dadas pela assessoria do artista e pelo ortopedista Marcelo Godoy ao site em off, o ator apresentou uma artrose avançada. Segundo informações do site G1, infelizmente, trazemos uma triste notícia. Morreu uma menina de 12 anos que estava em uma garagem e foi baleada horas após o fim das eleições presidenciais neste último domingo. O crime aconteceu no bairro Nova Sintra, na região oeste de Belo Horizonte. No mesmo dia, um outro rapaz de 28 anos também foi alvejado. Ele também chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Além desses dois, uma mulher de 47 anos também foi atingida na mesma garagem. Todos foram encaminhados para o hospital do pronto-socorro João XXIII. A morte foi confirmada pela tia da criança. O suspeito de atirar contra as vítimas e está preso desde segunda-feira. O nome da menina era Luana Rafaela Oliveira Barcelos.